Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos conferir alguns lançamentos da semana que infelizmente não está grande coisa, mas também com essa época de Natal e Novo não era de se esperar grandes lançamentos eu estou utilizando aqui um console na versão 9.1.0 e usando uma versão modificada do Atmosphere na 0.10.1 então vamos começar aqui com o Tom War é um joguinho aqui, parece um jogo de tiro, mas você está com um carrinho não é muito fácil, mas achei ele interessante então esse jogo basicamente define-se em você matar os inimigos e não morrer ele se levar um pouquinho de tiro já morre então eu achei o direcional só um pouco ruim porque aqui o R3, que é você apertando o direcional da direita além de fazer a mira, atira e se você apertar RL, ao mesmo tempo ele solta um míssel aparentemente meio teleguiado conforme vocês estão vendo no canto sobre a direita a tela, eu estou sem esse míssel por isso que não vai então não adianta só querer sair atirando todo mundo que é pedir para levar um couro, então você tem que ir escondendo mas viu que eu dei uma bobeadinha, já perdi energia pra caramba já ganhei aqui um tirinho desse aqui já ganhei aqui um tirinho desse aqui não, já peguei mais não, já peguei mais O gráfico é bem permitido, é um jogo difícil, é por isso que eu não vou nem passando a primeira fase Acho que o portão é difícil, eu até visto o que eu dei errado ainda me achando Deixa eu ver o quanto antes que falte, bom que na hora que eu matarei todo mundo ele abre daí a... A corte de frente, daí eu consigo passar Aqui ó, então eu consegui passar, bom que minha energia enche né Agora eu tenho 3 tiros de bazooka Deixa eu só me esconder aqui Você foi com a cara dura aqui? Olha, aqui tem uns cabelos Nossa, eu não lembro pra tirar Deixa eu até lá do... Tira mais de nada Agora já ficou bom né? É bem divertido, tá? Parece a memoria, mas é divertido Agora já ficou melhor que eu já tenho 4... Desce... Nessa missa aqui O fogo é que a tua energia, você morre muito rápido Você morre muito rápido dentro Beleza Não vai ter umeler de alguém Não pode estar no meio Seguindo Mas não pode estar no meio Umuben não vai ficar com a sua energia Um2 Tem um防滑 que não está agora Um porra Um grupo é muito bom Isso mesmo Um grupo é muito grande O que que ta me atirando ali? Ixi O que que ta me atirando ali? Ixi Ixi Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Quando eu mato esse Que tem a bazuca Agora foi Quando eu mato esse aqui que tem a bazuca Ou eu pego bem rápido Eu perco Então, deixa Ah, não passa aqui Ta perdido Acho que depois de ter uma ideia Mais ou menos seria isso Um joguinho bem interessante Eu particularmente gostei E agora vamos ver esse Rush Rally 3 2 1 Go É pra não acelerar na hora errada 3 left 3 right 2 left 100 Então ele ta mais pra fácil do que pra difícil Só que também taparam muito a diversão Por esse tipo de jogabilidade Por exemplo, na ultima vez joguei um desses de Rally Ele que tava 3 left 5 left 3 right 5 left 5 right Mais pra quem tem uma criança não muito pequena Mas por muito adolescente Já vai achar meio facinho demais Assim Ele não é tão... 3 left 18 Você não sente tanto como está dirigindo um carro de verdade Uns que exageram nesse exercício Mas... Esse aqui também acho que ficou meio... Mais ou menos Legalzinho Aqui tem uma criança que de repente os 8 ou 9 anos pode ser que gostem Tá? Muito pequena Não sei se vai conseguir jogar E pra nós aí, pelo menos pra quem gosta de um jogo Mais pra simulador Ou seja, mais ou menos pra simulador Já não vai gostar muito nada Pode ver aqui, eu to jogando um tempão Não batido uma vez Então tá bem que o negócio realmente é fácil mesmo Tá? Então esse aqui foi O segundo jogo da nossa lista de hoje Vamos dar uma conferida aqui no Crazy Zen Mini Golf É um joguinho interessante Mais pra quem tem criança pequena Esse jogo conta com um tutorial Então sugiro que vocês joguem pra não ficar tão perdido Mas basicamente eu tenho ZL e ZR Que muda aqui a visão Pra eu conseguir saber aonde que eu tenho que jogar bolinha Eu tenho aqui o direcional... O R3, né? Na verdade o direcional da direita, né? Que eu consigo pôr pra frente ou pra trás E com isso eu consigo definir a velocidade Tá vendo? Nessa barrinha Então... e o A que realmente, né? Dá a atacar Ele não é muito preciso Acho que tá mais ou menos na mira Vamos apertar aqui o A E vamos ver se eu consigo fazer chegar perto Tinha que ser mais forte, tá? Como eu já joguei um pouquinho Eu já to na segunda pista E agora que eu me liguei nisso Por isso que já começou um pouquinho mais difícil E essa pista é um obstáculo Então deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho no canto Deixa eu pegar a velocidade máxima Senão não vai dar nem pro cheiro, né? Ó, tudo bem Até que não saiu tão ruim Porque não saiu grudado naquela... Naquela estrutura Então vamos agora apontar pra onde eu quero ir Acho que vou pegar uma velocidade aqui mediana E agora ficou mais fácil Muito divertido, tá? Meio bobinho assim É divertido, a mira dele não é muito precisa Mas dá pra brincar um pouquinho O legal é que você pode jogar com mais pessoas Deixa eu mudar só um pouquinho Deixa eu mudar só um pouco a mira aqui pra... Só diminuir um pouco aqui Senão vai acabar sendo demais Ó lá, e fiz muito forte É beleza Então tinha que ter dado uma tacadinha um pouquinho mais fraca, né? Por mais que eu tivesse grudado na... Na... No buraco Eu não sei como é que chama Não poderia ter sido tão forte Então... Acho que assim vai Foi meio fortinho, mas deu Beleza, deu pra dar uma olhadinha como é que é Essa aqui já é a segunda pista A primeira é uma reta bem mais fácil Então agora eu vou pegar aqui o Jet and Guns É um joguinho de tiro aqui relativamente interessante Então vamos lá Não é um jogo muito fácil, tá? Tem bastante obstáculos O tiro dele não é muito poderoso Mas eu não sei vocês Mas eu praticamente joguei muitos tipos de joguinho no... No fliperama, né? Então eu gosto bastante Um pouco você tem que desear aqui de tiro Desear de obstáculos, né? Já acabei de bater aqui Tem jogos bem melhores, com certeza Mas não é um jogo de tudo ruim Só que ele é um pouco... Um pouco difícil, tá? Não é muito, muito fácil não Já deu pra dar uma conferida, tá? Até aquele... Dos dedos na number finger Não sei o que era bem mais interessante que esse Mas tá aí Lançamento aí da semana E agora vamos conferir aqui The Mushroom Quest É legalzinho Ele parece meio bobinho, mas não é tanto assim Então as primeiras saias são bem básicas Consiste só em você pegar os cristais sem morrer Ou sem ficar preso Então consegui rapidamente Agora aqui já fica um pouquinho mais difícil Ainda é relativamente fácil Só que você fez um errinho, né? Só que você fez um errinho, né? E por exemplo, se eu puser essa caixa na parede E de repente eu não consigo mais pegar os cristais Agora aqui já começou a ficar mais interessante Aqui então... Acho que vou empurrar até o final E como eu já fiz fica mais fácil, tá? Se eu não tivesse feito isso aqui Daí já seria um pouquinho mais difícil, tá? Deixa eu só Eu posso usar essa própria caixinha aqui Tá vendo? Aquela caixa ali eu já... Pra mim já perdi ela Porque eu deixei ela presa, né? Então aqui eu vou pegar e vou passar E vai cair o caminho E eu já tenho que ter aprontado meu outro caminho A dificuldade vai aumentando e cada vez mais, tá? Mas é interessante, beleza? E vai ficando mais difícil, mais difícil e cada vez mais E agora vamos pegar mais um jogo aqui de carro JDM Racing Pegar aqui carreira mesmo Eu sei que ficou o nome do canal escrito atrás, né? O nome do jogador Legal que eu já comecei apertando o botão errado, né? Vamos descobrir qual que acelera... Ah, descobri! Pra acelerar aqui é o Y, tá? Mas o jogo também é relativamente fácil Esse aqui eu ainda achei um pouco mais legal que aquele outro de Rally, tá? Mas também nada muito demais, assim As vezes é interessante esses joguinhos pra quem tem a criança um pouco menor Porque a gente pega um jogo muito, muito bom Só que eles acabam não conseguindo jogar direito, né? Daí um desse daqui já é relativamente fácil Mas não chega a ficar sem graça, tá? Até agora, pra você ter uma ideia, eu só tô acelerando, né? Eu não cheguei a tirar o dedo do acelerador Agora eu tive que dar uma... Agora eu tive que dar uma freada, exagerei, né? Passei direto Mas mesmo assim, veja mesmo, sentando o dedo Eu não bati tão feio, né? Vou fazer uma curva fechada agora aqui E dar uma freadinha, uma derrapada um pouquinho antes, ó Agora eu já dei uma freada, tirei Dei uma segunda freada, já não me perdi Então é um joguinho legal, gostei, tá? É fácil, né? Lógico, pra quem tem criança pequena Mas é bom conseguir jogar assim sem maiores problemas E agora vamos conferir o Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch Eu gostei da pegada dele porque ele usa o recurso da câmera presente nos nossos Joy-Cons Vou pegar aqui um joguinho rápido, tá? Partida rápida Deixa eu pegar só pra vocês terem uma ideia aqui Pedra, papel, tesoura Não sei se vai ficar bem claro, né? Porque eu estou usando uma placa de captura Mas vamos ver o que aparece aqui pra vocês Então a primeira coisa que ele tá falando É que eu tenho que tirar o Joy-Con direito, né? E ele vai usar o leitor, né? A câmera que tem nele Pra identificar os movimentos da minha mão Então ele pergunta qual mão que eu uso, né? Se eu sou destro ou ambidestro Daí ele falou pra eu tirar o Joy-Con Já tirei Vamos apertar aqui o A E... Ó, vocês estão vendo aqui minha mão, né? Beleza, falou pra eu tirar aqui Então, tente perder Então eu vou pôr aqui uma tesoura, né? Tira a mão, põe de volta Tentar ganhar Tesoura eu ganho Deixa eu tirar minha mão Tentar perder Pedra Perdi Tentar ganhar Pedra Tentar perder Papel É muito legalzinho E tem mais coisa, né? Tirar minha mão Pedra pra ganhar Tentar perder Ah não Isso aqui empatou Tentar ganhar Papel Então tenta perder Papel Tá? Tem várias opções então esse jogo, tá? Eu gostei bastante Eu achei bem interessante, né? Lógico É um joguinho mais pra quem tem crianças pequenas Mas eu curti Tá? Curti bastante Vamos conferir Acuto Acuto Showdown Desculpa se eu estiver pronunciando errado os nomes, né? Eu achei legalzinho o jogo, né? Então deixa eu ver, ó Aqui o A ele dá espadada Aqui faz um rolamento Deixa eu ver se eu pego esse aqui Ah É que você tem que pegar certinho o tempo, né? De... Olha lá, o cara tem uma bazuca Ah, vai se ferrar, lazarento Deixa eu pegar aqui Nossa, não é muito fácil, tá? Eu gostei de jogo Porra, matei dois aqui Deixa eu pegar uma espada maior Ah, lazarento Cara, o jogo é... Olha lá Não, eu estou indo bem Hoje estou indo bem Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Olha lá, ganhou Cara, é muito legal o jogo Muito legal mesmo Deixa eu jogar mais um round aqui Eu escolhi os mapas aleatórios, né? Pra dar uma diferenciada aqui no jogo Ah, aqui tem essas rampas Porra, matei... Porra, matei três já Oxe, estou jogando bem O fogo aqui eu não sei qual que é Eles pegam umas... Eles pegam umas... umas armas Porra, ele pegou um escudo Ah, me matou, né? Deixa eu pegar ele na surdina aqui Ah, tem umas armas que você pega Eu só pego a espada aqui nessa bagaça Ah, ó... Bati junto e depois perdi Eu só pego a espada Eu queria pegar mais essas... Ah, o cara pegou o tiro Ah, pensei que ele não ia me pegar porque estava no chão Arminha é legal Cadê eu agora? Boa Cara, tem que ter um sincronismo pra... Ah é, agora eu vou pegar você Aí, ganhei! Primeira vez! Cara, é muito massa Jogar com os amigos deve ficar muito divertido Parece ser um jogo infantil, tá? Mas não é Pode ser que você enjoie rápido Mas eu gostei bastante Principalmente a gente que pega tudo de graça, né? Vamos conferir agora Mountain Rescue Simulator, né? Você vai ser um resgatista de... Montanhas com neve, né? Confesso que o jogo não me atraiu muito Mas como eu joguei pouquinho Pode ser que ele fique legal depois, né? É... Aqui eu tenho que seguir, né? Pro ponto que ele está me mandando, né? Ou seja, ele vai chegar a pilotar o helicóptero Ou só vai entrar no helicóptero Legal que nem áudio tem, né? Só boneco mexendo a cara de uma forma meio lazarenta, né? Tá, após o meu time ter se apresentado, né? Agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer Não sei se eu tenho que ir junto com ela aqui Realmente achei meio tosco o jogo, tá? Não curti muito, não Só que de repente na época que a gente jogava Super Nintendo Se aparece um negócio desse A gente fica bem louco, né? Mas hoje em dia Lógico, né? Pode ser que de repente o jogo tenha alguma coisa de legal Mas... Aparentemente achei meio... Mais ou menos aí Mas tá aí, tá? Só pra vocês darem uma olhada nos gráficos e tal Então tem que jogar um pouco pra ver se é legal ou não, tá? Mas é bem meia boca Pelo menos a imagem, ela O estilo do jogo E agora vamos conferir Mel Beats Road Mel Beats Road Então funciona assim Apertando o A, né? O X do controle que tá do lado Ele mexe esses aqui E dos outros ele mexe esses aqui Tem que jogar sozinho Jogar sozinho é muito difícil, tá? Isso aqui foi feito pra jogar em dois, ó Então eu vou subir Jogar sozinho é muito difícil, tá? Isso aqui foi feito pra jogar em dois, ó Então eu vou subir Jogar sozinho é quase impossível, é muita... Jogar sozinho é quase impossível, é muita... Não, o lazarento, ó Consegui perder ainda Ó, tá descendo ainda Deixa eu fazer um de cada vez aqui Senão não vai Hum, quase que perdi Ah, meu Deus do céu Matei dois ainda Acho que deu pra ter uma ideia, tá? Tem que ser em dois, tá? Sozinho não vai É muito botão pra pouca gente Entendi Mas é legal Gostei bastante do jogo E, lógico, né? Pra jogar com filhos e filhas E o nosso último jogo Vai ser o Sixty Parsecs Então o jogo Seria mais ou menos Cumprir algumas missões Ó, eu tenho que pegar sopa Então deixa eu pegar aqui E jogar na escada, ó Então deixa eu ver Onde que tá a escada Ah, essa escada aqui Leva pro módulo de fuga, tá? Agora eu tenho que achar Uma caixa de Primeiros Socorros Cara, que zona Que é essa nave Aqui, né? Nossa, não é à toa que o pessoal Tá ferrado Elas são muito bagunceiros Então deixa eu achar uma caixa de ferramenta Acho que tá por aqui Nossa, não tem um pedaço organizado, né? Ixi, vem no lugar errado aqui Vamos... Vamos achar outra aqui, então Então acho que é aqui Que está a caixa de ferramenta, ó Então eu peguei a caixa de ferramenta Vamos achar aqui um livro Eu já poderia ir jogar pela escada Mas vamos... Vamos achar aqui onde ele está, tá? Então eu tenho que achar aqui um livro Não, não é esse aqui Senão ele teria ficado aceso, né? Depois que a gente joga um pouquinho Vai ficar mais fácil Opa, talvez seja ali o livro Beleza Beleza, ó Agora vamos jogar na escada No módulo de fuga, né? Tá, agora eu tenho que achar Uma caixa Será que é essa daqui? Acho que é, né? E vamos jogar na escada Porque acho que ela é meio pesada Agora eu tenho que achar uma pessoa Não sei se é... Não sei se é essa daqui, não Ah, essa aqui, essa E agora vamos ajudar a descer aqui o módulo de fuga Opa, agora o bicho vai pegar Nossa, vai vir um míssil aqui que vai detonar a nave, né? É... Então beleza Vamos tentar arrancar o máximo de coisa possível Que a gente consiga usar depois pra... Pra fazer a nossa fuga, né? Vamos ver se eu acho uma arma, né? Não Não, vestido não Vamos dar uma olhada aqui Se tivesse uma arminha ia ser bacana, né? Tá, vamos lá Um patinho de borracha interessante, né? Porra, não deixou nem levar Então vamos levar Vamos jogar tudo isso aqui na escada agora Que o bicho tá pegando já Se eu deixar o tempo acabar Daí ele explode, tá? Acho que já era, acho que eu vou me mandar daqui, ó Vamos embora aqui então, que... A nave explodiu, mas eu consegui me mandar Agora começou o primeiro dia aqui na minha nave, né? Então tá aí eu e a... Diddy Dawkins Nossa, que enorme Não, legal que eu levei uma edição aqui de... Cosmos 101, né? Então beleza, aqui eu tenho algumas missãozinhas pra... 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 Pra executar, né? Não sei se vai ser interessante O quanto vai fugir disso Mas tá aí Então o que nós temos aí de semana passada Essa semana de principal foi isso, né? Nada muito interessante Teve mais coisa que seu Mas era tão ridículo Que eu nem cheguei a trazer aqui pro canal, tá? Então esses foram os principais lançamentos Espero aí que tenham gostado Um abração a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau